Meu Deus, gente. Eu realmente não sei o que fazer com essas meninas. Elas literalmente não têm amor à vida, cara. Elas batem até em mim. Esse é o pior, sabe? Esse é o pior. E... Tá tudo bem? Tá, sim. Elas não te machucaram, não? Não, por enquanto. Ai, que bom. E, Ana, é esse tipo de coisa que elas fazem com você? Sim. Meu Deus do céu, cara. Essas meninas, elas são muito doidas. Tá, mas agora a gente tá dentro do carro. Não tem como... Nada acontecer com a gente, tá bom? E vamos embora, tá bom? Vamos jogar em casa, assistir um filme, alguma coisa. É, isso, isso. E esquece tudo isso, tá bom, Maísa? A gente tava vindo aqui, inclusive, pra conversar com a diretora e falar sobre tudo que tá acontecendo. É, eu acho que eu vou ver certinho com a sua mãe, o que a gente pode fazer. E é isso, tá bom? Vamos, vamos e... Vamos embora. Cara, elas são muito doidas. Elas são muito doidas. O que que é isso? O que que é isso? O que que elas estão fazendo? O que que elas... O que que vocês estão fazendo? A gente vai tacar no carro. O que? O que que é tacar no carro? Tá doido? Esse carro é da minha mãe. Esse carro é da minha mãe. Você tá louca? Esse carro é da minha tia. Não vai tacar. Você tá louca? Vai tacar no carro? Você tá ficando doida? Você tá ficando doida? Ai, que isso, meu? Elas estão tacando. Elas estão tacando. Vocês estão doidas, não pode tacar Não pode tacar Olha, elas estão tacando no carro Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu, cara Não é possível O que vocês estão fazendo, meninas? Vocês estão achando o que? A gente vai quebrar esse seu carro Quem quebrar o carro? Vamos, amigo Tira as placas, Bia Para com isso 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 Para que você está fazendo esse tipo de coisa? Eu vou atirar essa placa Meu, que menina Não, não, não Não faz Ei, pode parar Gente, isso daqui é um carro Vocês não vão conseguir tirar uma placa Vocês estão achando o que? Vocês vão conseguir tirar uma placa Isso daqui tem que tirar com Sei lá, com uma chave Vocês não vão conseguir fazer nada Não vai ter chave, minha filha Você vai ficar doida Meu Deus do céu, viu? Para, para, para Sabe aqui, senão eu vou ter que Eu vou ter que passar por cima de vocês Eu vou ter que passar por cima de vocês Então passa Eu vou ter que passar Eu vou ter que passar Para, para de brigar Para de brigar Para de brigar Gente, para de brigar Ei, ei E está todo mundo ali Ei, ei Gente, o que está acontecendo? O que é isso? Por que briga? Por que vocês estão falando isso? Isso daqui está errado Não pode Não pode Gente, não pode Olha Meu Deus do céu, cara Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ela vai ver O que é isso? Ana, 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 Ana Ana, o que é isso? Ana, para, para, Ana Não pode fazer isso, cara Que coisa feia Ei, gente Ana, Ana Luísa Eu já falei para você não revidar o mal com o mal Já falei Já falei para não revidar o mal com o mal Entra dentro do carro 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 Entra Gente, entra dentro do carro agora Meu Deus do céu Vai, Maísa Entra dentro do carro Entra dentro do carro Não Não vai Não vai Não vai É o que parece, né? Não, não vai Para, para, para Para, menina Você que é louca Você é doida Para quem ficar brigando? Ei, ei Ana, Luísa Ana, Luísa Para, Ana Para, Ana Vamos entrar Vai Para Para com isso Ana, para com isso Vai Tchau Vai, entra no carro correndo Abre aqui para mim Não estou conseguindo abrir, gente Fecha Abre aqui Não Meu Deus do céu Vamos pegar a minha Vai, 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 minha Vai aqui agora Sai Tchau Não Para Minha doida Vamos Vamos embora 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 Sai Essas meninas são doidas Ei, eu já percebi Nossa Sai da rua Sai da rua, menina Sai da rua, menina Vão te matar Para Para Já falei Para Nossa senhora Que louca Cara Que louca Meu Deus do céu Eu trouxe o graveto Cara, você Você estava brigando com ela com um graveto Não, eu quebrei esse pau aqui na perna da menina Meu Deus do céu, gente Essas meninas são loucas Eu vi, cara Olha isso Gente, juro A gente precisa, sei lá E na polícia Não sei Porque não é possível Que os pais Essas meninas Devem deixá-las Fazerem esse tipo de coisa Não é possível Não é possível Um dia os pais delas Vem buscar elas Elas são umas amorzinhas Na perto dos pais delas Ah, é, com certeza Eu tenho certeza Esse tipo de criança, gente Normalmente É um amor perto dos pais Os pais nem imaginam Que elas fazem esse tipo de coisa, sabe E daí Cara, pra quê? Pra que fazer bullying? Pra que fazer esse tipo de coisa? Ó, vamos pra casa, tá bom? Vamos embora É... Aí vocês, sei lá Tomam um banho de piscina Fazem alguma coisa Banho de piscina? É Vocês podem fazer qualquer coisa, gente Isso vai ser muito legal Mas olha Eu sofro bullying dela faz bastante tempo Sério? Eu vim esse ano ainda pra escola Ai, meu Deus do céu Tá, vamos parar o carro aqui Que daí eu consigo conversar melhor com vocês Tá Não, elas não vão vir aqui Gente, vocês têm certeza que tá tudo bem? Tá sim Agora vem a sua que você trouxe a gente pra cá? É que vocês estão com uma cara de que Vocês estão assustadas É por conta que a gente fica meio que assustada De quando a gente vê elas Verdade Eu também fico assim Tá Mas agora tá bem melhor Que você trouxe a gente pra cá? Vamos na piscina? Vamos É, podem ir, gente O que importa é que agora Vocês estão aqui em casa E elas não sabem Onde eu moro Aham Então Vocês podem ficar à vontade Meu Deus Caraca Essa piscina tá muito verde Meu Deus do céu Não importa se ela tá verde Ah, entendi O que importa é tá calor, né E tá muito calor Quem é a peneirinha? Ah, eu não sei Eu não sei Mas enfim, ó Olhem aqui pra mim Eu quero falar uma coisa pra vocês Uma coisa que eu já falei pra Ana, tá É, eu sei que essas meninas estão fazendo isso Com vocês E é muito chato Mas não revidem, tá O mal com o mal Vamos tentar fazer Alguma coisa Pra Enfim Não ficar dessa forma Hã? Você ouviu isso? Não, não escutei nada É, ah É o cortador de grama Hum Veio aqui dentro Aqui tem um barulho de passo Hã? Com medo Não, gente Vocês estão ficando doidas Não É muito pesado Você não tá ouvindo? Não, gente Vocês estão ficando doidas Que barulho de... A gente não tá Não, é... Gente, pelo amor de Deus Eu acho que vocês estão ficando neuróticas É, vocês podem ficar tranquilas Que aqui elas não vão aparecer, tá bom Elas nem sabem onde... Essa daqui, na verdade, é a casa dos meus pais E elas... Tenho certeza que elas não sabem Aonde é aqui Então podem ficar tranquilas, tá bom Vocês podem brincar Se divertir Agora não... Ninguém vai estragar isso, tá Tá É... Vou preparar alguma coisa pra vocês comerem Tá bom? Ai, gente, olha É complicado, viu Eu... Já passei por isso Eu já sofri muito bullying na escola Por mais que vocês... Muitos de vocês... Acham... Que eu fui popular na escola A verdade é que não A verdade é que eu sofri a bullying dos populares Então, assim... Eu entendo elas É muito difícil A gente fica com muito medo Mas aquilo que eu falei Nunca, 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 nunca Vocês têm que trocar o... Sabe? Revidar o mal com o mal É isso O bem sempre vence E agora elas estão lá brincando E... Espero que... Dê tudo certo E aí E aí Legenda Adriana Zanotto